Estou recebendo um monte de recado de pessoas que estão reclamando que a airfryer enferruja com pouco tempo de uso. E eu vou te mostrar agora que tem alguns cuidadosinhos que você precisa tomar, que são muito simples, muito básicos e que vai evitar a ferrugem e evitar que descasque também a cesta da airfryer. Eu estou com duas aqui, a airfryer estilo oven, aquela que é o forninho e uma airfryer tradicional. Não importa a marca, não importa o modelo, os cuidados são os mesmos. E eu quero enfatizar que essa daqui já tem mais ou menos três anos de uso. Essa aqui está recente, está com pouco tempo. Mas as duas estão nas mesmas condições, sem ferrugem, sem descascar. E são cuidados tão simples que vai ser bem fácil de você colocar em prática aí no dia a dia. Olha, olha como está a cesta. Três anos de uso. Não tem nenhum ponto de ferrugem. Não tem nenhum ponto descascado. Está perfeita. A bandejinha coletora também, a bandejinha coletora também está com revestimento impecável, mesmo com três anos de uso. E eu uso airfryer quase que diariamente. Eu não, a família toda que usa. As gradezinhas, elas não estão mais assim com o mesmo aspecto de quanto comprou, porque ela realmente vai queimando um pouquinho, né? Mas, olha, ferrugem, não tem. As duas grades estão em ordem. Não estão quebradas, não estão danificadas, nem enferrujadas. Da mesma forma essa, porque essa aqui, para viver nova, né? Nem teria como, ela está com... Essa deve ter uns quatro meses. Quais são os cuidados que você tem que ter? Cuidados básicos, rapidinhos de fazer. Primeiro, o mais importante de todos. Nunca guarde essa cesta ou a airfryer suja. Nunca, jamais. Toda vez que você preparar algum alimento, você deve lavar. Lavar com uma esponja macia. Retirar todo o resíduo de alimento. Retirar toda a gordura. Se você preparou carne aqui, a carne tem tempero, tem condimentos. Isso vai dar uma acidez, vai descascar, vai ferrujar. Se você guardar suja, ou passar só um papel toalha, né? Às vezes a gente pensa assim, vou passar um papel toalha, saiu, parece que está limpinho. O melhor é lavar. Lavar com água, sabão, detergente, o que for. Lavar e secar, tá? Se tiver uma sujeira mais grudadinha, que a esponjinha macia não der conta, Você deixa de molho, você deixa molhada, deixa um tempo ali na água até facilitar. Se ainda não for possível, aí você vai tentar tirar com alguma coisa que não seja abrasiva. Eu gosto de usar esse tipo de paninho. Esses paninhos eu comprei, eu comprei na Shopee, 10 paninhos desse aqui. Por pouco mais de um real cada um. Se eu não me engano, os 10 saíram por 12 ou 13 reais e nem paguei frete. Porque sim, eu sempre tenho algum cuponzinho de frete lá. Eu aproveito quando eu tenho cupom, eu faço comprinhas sem frete quase sempre. E aí, esses paninhos, eles são ótimos pra lavar a cestinha da Air Fryer. E pra limpar, aqui em cima, aqui no alto, que é onde sobe toda a gordura do alimento, sobe o vapor, Fica muito sujo aqui em cima, tem uma grade aqui. Dá uma olhada como que tá a grade da sua Air Fryer. Vê se ela não tá suja, precisando de uma limpeza. Usa um paninho. Ali você pode limpar com um pano umedecido com detergente, pouco detergente, pra não fazer muita espuma lá. Primeiro passo, papel toalha, remove os excessos, limpa. Limpa também as laterais aqui, ó, da Air Fryer, o fundo. Precisa limpar. Usou, limpa. É uma coisa de minutinhos. Principalmente, se ela ainda estiver morninha, não estiver esfriada totalmente. Você consegue remover com muito mais facilidade. Então, preparou o alimento na Air Fryer? Assim que ele estiver pronto, você já tira da cesta. Coloca lá no recipiente pra levar pra mesa, não é? Coloca numa travessa. Coloca num prato. Aí você vai lavar a cestinha da Air Fryer e limpar tudo aqui por dentro. Enquanto ela ainda está morna, está um pouco quente, você vem com o paninho e sai mais fácil a sujeira. E o pulo do gato é que depois que você fez essa higienização, não importa se é esse modelo ou esse, tá? Os dois precisam receber essa limpeza interna. Aí depois, você liga por dois ou três minutos, uma potência alta, pra que ela seque. Porque o que vai fazer enferrujar a Air Fryer é a umidade, é a água. Se ela estiver úmida, se ela estiver úmida, ela vai enferrujar. Se estiver com resíduos de alimentos, a acidez vai corroer o teflon. Vai enferrujar, vai descascar. Eu faço tomate seco, essas coisas. Imagina, isso aí, o tomate, a acidez que tem. Vai danificar. Então, o primeiro ponto é a limpeza. O segundo ponto é aquecer, pra que ela seque totalmente. Porque às vezes a gente passa o paninho, mas ainda fica alguma umidade, lembre-se. Aquilo recebeu muito vapor, ficou recebendo vapor do alimento, né? Ela soa, às vezes chega a suar tudo. Então, faça essa limpeza, seque, coloca a tomada. Mas tem alguns acessórios também que podem te ajudar muito. Porque às vezes você tá usando a Air Fryer só pra aquecer, uma pizza congelada, um salgadinho congelado. Eu faço muito isso, inclusive. Aí tem alguns acessórios que podem te ajudar. Um deles é essa forminha. Essa forminha, ela é de papel manteiga. Olha. E se encaixa perfeitamente. Tá vendo? Esse aqui é o modelinho quadrado. Mas também tem o modelo redondo. Pra quem usa redonda. A minha, essa daqui, mesmo a Air Fryer tradicional, ela também tem um formatinho quadradinho que também dá certo. Essa forminha descartável que eu comprei, eu gostei porque ela veio com essa... Essa encartelada desse jeito, ó. Então, ficou fácil de guardar. Eu coloco no armário, ela fica assim, preservada. Não amassa, não fica espalhada. Fica fácil de encontrar quando eu preciso. Eu já tinha comprado outras vezes algumas que vieram soltas, só no plástico. Elas amassavam muito. Mas essa daqui, ó, protegidinha. Achei sensacional. É da Shopee. Eu vou deixar o link aí. Vai que você se interessa, quer comprar. Esse é um item barato. Que ajuda muito. Eu utilizo quando eu vou preparar batata congelada. Quando eu vou preparar, aquecer ou descongelar salgadinhos. Coxinha, pizza e outros tipos de alimento. Entendeu? Eu uso isso daqui. E tem também a forminha de silicone. Vou te mostrar. Ó. Também se encaixa direitinho. Esse modelinho quadradinho serve para as duas... Para as duas airfryes que eu tenho, né? As dois aparelhos. Essa forminha de silicone dá para você preparar carne. Dá para preparar o tomate seco. Eu já fiz espetinho. Eu gosto muito de comprar espetinho já pronto no açougue. Aquele espetinho já bem temperado. Eu coloco o espeto inteirinho. Que quebra só as pontinhas dele para ficar menor. E põe os espetos aqui. Eles vão assando. Vai escorrendo no fundo da forma o óleo. Isso tudo serve para proteger a cesta da airfryer. Porque principalmente se for alguma coisa que você vai preparar. Que precisa mexer. Você vai estar mexendo aqui. E não diretamente na airfryer. Na cesta, né? Mas se você for mexer algum alimento na cesta. Erguer, levantar ele. Use colher de silicone. Aquelas espátulas de silicone. Sabe? Para não arranhar. Se você arranhar. Se você cortar o alimento ali dentro. Se você raspar com colher. Com garfo. Com pinça. Você vai danificar e descascar a cesta da airfryer. Você entendeu que são cuidados bem simples? E tem mais um detalhe que eu acrescento aqui. Que é manter a airfryer na bancada. Para que ela fique em local arejado. Só que se você não tem espaço na bancada. Prefere manter dentro de um armário. Para ela ficar lá fechadinha. Escondidinha. Então, antes de você guardar. Certifique-se de que ela está fria. Então, se você fez aquela etapa que eu falei. Que é lavar a cesta. Depois. Ligar a airfryer por dois ou três minutos. Para que ela fique bem sequinha. Espere esfriar. Quando ela estiver bem fria. Coloque no armário. Porque se você colocar quente. No armário. Abafar. Fechar a porta. Ela pode criar uma umidade. Ela pode criar. Condensar o ar lá dentro. E criar uma umidade. E isso vai enferrujar. Agora eu vou colocar a minha câmera aqui. Mostrar bem de pertinho. Como está a cesta. E como está ao redor aqui. Para que você confira. O estado de conservação dessa peça. Mesmo com três anos de uso. E eu vou começar mostrando externamente. Porque é tanta gente falando para mim que enferruja. E eu tenho visto na internet. Várias airfryer enferrujadas. Aqui essa parte de baixo. Esses cantinhos aqui. Ao redor da porta. Onde sai vapor. Se não seca. Enferruja tudo. Dá uma olhada aqui. Não tem nenhum ponto de ferrugem. Não tem desgaste. Ela está do mesmo jeito que estava. Quando eu comprei. Internamente. Ela também não tem. Nada de ferrugem. Observa. Está intacta. A bandeja coletora. Não descascou. Não enferrujou. As gradezinhas estão queimadas. Isso não tem o que fazer. A cesta também está em ordem. Então é isso que eu queria deixar claro. Que tanto internamente. Quanto externamente. Ela está bem cuidada. Mesmo com três anos de uso intenso. Agora eu vou te mostrar. A espiral da minha airfryer nova. Que está limpinha. Eu sempre limpo após o uso. É essa parte aqui. Que com o tempo. Pode queimar. Enferrujar. Usou. Limpa. Dá uma olhada. Na airfryer antiga. Com três anos de uso. Embaixo da espiral. Que aquece. Tem uma grade. Essa grade. Recebe os respingos. De óleo. E eles queimam. Então aqui. Estou passando uma esponjinha. Dessas tipo palha de aço. Para você ver. Que eu estregue. Estregue. Isso aqui não sai. Só se desmontar. Quando desmonta. E lava bem ela. A gente consegue retirar. Mas isso aqui. Não é ferrugem. São pontos. Os que respingaram. E queimou. Então. Está aí a importância. De sempre limpar. Essa grade. Sempre remover. A gordura. Para que ela não se acumule. Justamente. Para você preservar. Sem ferrugem. Eu estou passando papel toalha. O papel toalha. Está mostrando. Para você. Que ela está. Limpa. De gordura. Não tem nenhuma gordura. Eu vou passar a mão. Agora ó. Passo a minha mão. Aqui. E não fica gordura. Entre os dedos. Está limpa. Mantenha a sua. Assim. Você vai ver. Que ela vai durar. A vida toda. Sem estragar. Agora que você. Já sabe. Como cuidar. Da Air Fryer. Eu vou deixar. Duas opções. De vídeos. Para você assistir. Um. Eu fiz em 2022. Explicando. Por que. Eu tenho. As duas. Qual a diferença. Entre uma e outra. E o que. Eu acho. O vídeo. É de 2022. Mas a minha opinião. Não mudou muito. Eu acho que vale a pena. Você dar uma olhada. O que. Difere. Uma e outra. E como eu uso. Cada uma. E o outro vídeo. Que eu vou deixar. Também disponível. Para você assistir. É a minha decisão. Eu decidi. Ficar com apenas uma. E eu vou te contar. Qual das duas. Foi a minha eleita. Então. São duas opções. De vídeo. Dá uma olhadinha aí. Um beijo. Grande. Para você. Que ficou comigo. Até o final do vídeo. Dá uma curtida aí. Se você está gostando. Que o conteúdo. Te ajuda no dia a dia. Tá? Porque isso fortalece o canal. Beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.